Oito alunos alvejados são dois indivíduos utilizando máscara de caseira. Estão dentro da escola. Nove e meia, o intervalo bateu. Depois de uns cinco minutos a oito minutos, eu ouvi os disparos. Tinha um atirador que estava com machado. A gente ouviu um tiro e no segundo todo mundo já saiu correndo e eu saí correndo também. E nós abrimos a porta da cozinha, colocamos o maior número de crianças que a gente conseguiu colocar pra dentro. Todo mundo ficou, se jogou no chão, teve gente que entrou embaixo da mesa. Aí a gente ficou lá tentando ligar pra polícia, pros pais. Pai, pelo amor de Deus, pai, vem logo, tá dando tiro na escola. Aí ela se escondeu no banheiro, muito grito, tinha muito grito. O menino levando um tiro, o sangue dele espirrou tudo na perna da minha colega. Ele tacou machado em mim. Uma das cenas mais fortes que eu vi foi o moleque agarrando na porta. O terrorista encheu ele de bala. Olhei pra cima, vi os helicópteros. Falei, não, aconteceu coisa pior. Eu não consigo pensar mais nada. Só vai ficar gravado isso na mente. Ele tava numa escola! Ele foi pra escola, lugar seguro, gente! Jovens enlouquecidos abrem fogo contra os estudantes dentro de uma escola. Um crime que chocou o mundo esta semana. Os assassinos eram adolescentes, assim como a maioria dos 15 mortos e 23 feridos. Os corpos das vítimas ainda estão dentro da escola onde foram fuzilados. Contra a inocência, tiros. Contra uma simples escola, armas e guerra. Metralhadoras, pistolas, granadas, bombas. Estas eram suas faces. Estas suas ideias. E essas, suas vítimas. Os Estados Unidos estão perplexos e ainda muito longe de entender por que um número cada vez maior de jovens bem-nascidos encontram a violência, o único sentido de suas vidas. Olá! O programa Diferente de hoje propõe uma reflexão sobre a violência, tratando especialmente do registro, posse e comercialização das armas de fogo. Há 20 anos, em abril de 99, ocorreu o maior atentado em escolas do mundo, no estado de Colorado, nos Estados Unidos. Um trágico episódio ficou conhecido como o Massacre de Columbine. No Brasil, a eleição de Bolsonaro recolocou na pauta do dia a revisão do chamado Estatuto do Desarmamento, com um movimento que, na prática, defendia e conseguiu o afrouxamento das leis e das restrições legais. Vamos relembrar como foi o referendo em 2005 sobre o tema Revivendo as campanhas pró e contra a liberação da venda de armas. No dia 20 de abril de 1999, um intenso e assustador massacre mudou a história de todo um país. O Massacre de Columbine, que aconteceu na pequena cidade de Little Town, no Colorado, Estados Unidos, é lembrado ainda hoje como um dos mais cruéis já cometidos por estudantes em escolas. Ele fez com que o governo criasse políticas de prevenção a esse tipo de ataque. Estudos foram encomendados para se traçar o perfil de supostos jovens assassinos. As leis que permitem o porte de arma no país passaram a ser questionadas. A Columbine High School foi vítima de um tiroteio em massa no dia 20 de abril de 1999. Esse tiroteio foi provocado por dois alunos da escola, um que se chamava Dylan Klebold e outro que se chamava Eric Harris. Muita gente dizia que o Eric sofria, sim, bullying, o Dylan também. Mas um dos autores que eu li alegou que eles não sofriam bullying, principalmente o Eric, que ele só queria mesmo matar e tinha esse desejo porque ele era um psicopata. Hoje nós iremos voltar para abril de 1999, o ano que aconteceu com o Massacre de Columbine. Toda hora acontecem tiroteios nas escolas americanas e especialmente nos últimos anos vemos isso crescer a cada vez mais. Tanto é que esse massacre chocou todo mundo, é considerado como um dos mais violentos da história. Columbine é o nome de uma flor típica desta região. E hoje é também o nome da maior tragédia envolvendo escolas e adolescentes de toda a história americana. Então vamos começar falando dos dois estudantes envolvidos no caso, Eric Harris e Dylan Klebold. Na época um tinha 17 e o outro 18. Os caras passaram meses e meses comprando armamento pesado de todos os tipos. Além disso, eles também ficaram fabricando vários explosivos com instruções que eles achavam na internet. E no dia 20 de abril de 1999, eles foram para a escola carregando todas as armas e todos os explosivos nos seus carros. E foi aí que orou uma das maiores chacinas da história dos Estados Unidos. E no dia 20 de abril de 2000. Enquanto isso, o pai do Eric Harris, Enquanto estava acontecendo o massacre, ele ligou para a emergência, para o 911. Falou, olá, eu sou o pai do Eric e eu queria falar para vocês que eu tenho quase certeza que o meu filho pode estar envolvido nesse massacre de Columbine. E a pessoa que atendeu ele na linha perguntou, gente, como assim envolvido? Ele é uma das vítimas? E ele falou, não, talvez ele seja um dos atiradores. E aí fica aquele questionamento, por que que deixaram para falar com ele depois e não falaram hoje? Eu não quero que vocês entendam isso como culpabilizar os pais, Porque os pais deles não tem culpa de nada, 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 pelo menos até onde eu li. Principalmente os pais do Dylan, a mãe do Dylan é uma pessoa assim ó, caralho, fantástica, fantástica. Vocês precisam ver as entrevistas dela, vocês precisam ler o livro dela. Tem uma frase muito foda que a mãe do Dylan disse e apareceu em um livro. Ela disse a seguinte frase. Ela tem uma nova perspectiva sobre o mundo, sobre a vida. Toda renda que ela obteve e obtém com o livro dela, que chama O Acerto de Contas de uma Mãe, É revertida e doada para as ONGs que ajudam ao adolescente com depressão e pensamentos suicidas. Uma coisa que eu li enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa e que me marcou muito, Foi como descreveram os atiradores. A frase dizia mais ou menos que os dois se encontraram num momento em que as vontades deles se encaixavam, Porque o Eric queria matar e o Dylan queria morrer. Então isso levou um ao outro e eles fizeram o que fizeram. O Estatuto do Desarmamento tinha o objetivo de diminuir a violência no país. Entretanto, cenas como estas são cada vez mais comuns. Criminosos fortemente armados agindo livremente. Um levantamento internacional feito por uma ONG norte-americana mostra que o Brasil é o 11º país mais violento do mundo. Olha só, tivemos um referendo em 2005, onde dois terços da população decidiu pelo direito de comprar armas e munições. Então não temos que respeitar a vontade popular. O governo era do PT e foi desrespeitado. Ou seja, um dos dispositivos lá do Estatuto de Desarmamento diz que você tem que comprovar a efetiva necessidade para comprar uma arma de fogo. E quem decide isso é a Polícia Federal, que é orientada pelo Ministério da Justiça e até mesmo pelo próprio da República. A efetiva necessidade está comprovada pelo estado de violência que vive o Brasil. Nós estamos em guerra. Quem quer fazer a maldade não precisa comprar arma no mercado. É fácil no mercado paralelo, no mercado negro, você conseguir uma arma de fogo. Nós devemos abandonar o politicamente correto, achar que todo mundo desarmado o Brasil vai ser melhor. Não vai ser melhor. A arma de fogo, mais que garantir a vida de uma pessoa, garante a liberdade de um povo. Em 2005, o Brasil foi às urnas para votar a proibição ou não do comércio de armas de fogo. Tu te lembra da campanha dos artistas globais? Aquela música chiclete chata pra casonar. Ah, claro que ganhou o não a proibição das armas. A imensa maioria da população brasileira, 64%, não queria perder o direito à sua autodefesa. Aqui no meu estado, Rio Grande do Sul, o não ganhou de lavar. Mais de 86% do povo gaúcho não via problema nenhum no cidadão de bem comprar suas armas. Mas a democracia foi desrespeitada e Brasília preferiu fazer média com os artistas da Globo a obedecer à vontade dos eleitores. Depois, o Estatuto do Desarmamento garante que só os bandidos andem armados. Ah, a polícia tem armas também, mas são armas piores. Mentiram pra mim sobre o desarmamento. Aliás, mentiram pra mim e pra vocês também. Os autores Bené Barbosa e Flávio Quintela, experts em segurança pública, desconstroem a narrativa falaciosa da esquerda. E provam com fatos e dados que o desarmamento não deixou nossas vidas mais seguras. Pelo contrário, o Estatuto do Desarmamento começou a vigorar em 2003, sancionado pelo Lula e aplaudido pelo PSDB. De lá pra cá, a renda média real do trabalhador brasileiro aumentou cerca de um terço. A taxa de crianças na escola atingiu 97% e o orçamento do MEC quadruplicou. Em tese, com mais renda, mais educação e menos armas, a violência deveria diminuir, certo? Pois é, não foi o que aconteceu. Só o número de homicídios no Brasil cresceu mais de 20%. E hoje supera inacreditáveis 61 mil mortes por ano. Esse é o número de vítimas da bomba atômica que escondiu Nagasaki no Japão. E desses assassinatos, apenas cerca de 5% são solucionados. Estatisticamente, isso significa dizer que um assassino precisa fazer 20 vítimas fatais até ser identificado pela polícia. Tá na cara que o Estado brasileiro não garante a nossa segurança. A União Soviética de Stalin e a Alemanha de Hitler desarmaram a sua população. E um povo desarmado se torna facilmente refém dos seus governantes. O direito de possuir armas é uma garantia individual e coletiva contra a tirania. Seja ela do governo ou do crime organizado, como é no Brasil. Pessoal, não vamos fazer confusão. Armas são objetos inanimados. Elas não se movem por virtude própria. Elas não matam sem a ação humana. Isso vale até para os nossos carros. Aliás, para smartphone também, tu sabia? Fizeram um estudo comprovando que a gurizada se vicia nisso aqui. Fica deprimida lá vendo o Instagram. Mas tu achas que faz sentido restringir direitos importantes? Como a liberdade de comunicação, a liberdade de ir e vir, a liberdade de autodefesa contra o crime? Tudo para evitar acidentes que são a exceção e não a regra? Não, né? No Brasil, o cidadão de bem está indefeso e é refém da criminalidade. Que, obviamente, não cumpre as leis. Muito menos a do desarmamento. Porra, presta atenção, Brasília! Idiotas! Que gastaram bilhões! Que poderia ser aplicado na área da habitação, na área, fecha a porta, na área do saneamento básico. O povo tem uma privada para cagar dentro de casa, não fora de casa. Gastaram meio bilhão, foi isso? Meio bilhão de reais para fazer uma campanha idiota absurda. O cara entra dentro da tua casa, mete a máquina da tua família, come a bunda da tua mulher, come a bunda da tua filha, come a tua bunda. Você não pode falar nada, você tem que enfiar o dedo na bunda e nem ir na delegacia de polícia. Porque você não tem uma arma dentro de casa. Porra, que nerda que é esse país! Então, cadê os falsos moralistas desse país? Uma caneta, uma caneta. Uma caneta como essa aqui, ó. Se você pegar e enfiar aqui, ó, no pescoço de um cara e varar do outro lado, ele morre na hora. Se você enfiar aqui na coxa, o cara morre na hora. Então, o que adianta desarmar? Fazer campanha, gastar bilhões, porra! Vá, merda! Falsos poetas! Falsos moralistas! Enganadores! Enganadores! Que aparecem nas televisões pregando moralismo, pregando, é, parecendo fresco. Porque, é, 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 essa elite dominante de merda! E você, cidadãozão, que você também, cidadão, que vai votar, abre o olho, porra! A esquerda é contra a revogação do Estatuto do Desarmamento, porque, segundo ela, armas matam. Nós, no MBL, resolvemos fazer um experimento científico para saber se isso é verdade. Trouxemos uma arma aqui para o nosso escritório, para ver se ela mata alguém. Já se passaram 30 dias e a arma ainda não matou ninguém. Pois é, chegamos à conclusão de que armas não matam, são as pessoas que matam. Um dos argumentos mais usados por aqueles que defendem o desarmamento é o de que o brasileiro não teria cultura suficiente para portar uma arma, que teria briga de trânsito toda hora, assassinato toda hora, briga de bar, e todo mundo sairia atirando um no outro. Será que isso é verdade? Se você quiser saber mais sobre o assunto, eu recomendo esse livro aqui, Mentiram Pra Mim Sobre o Desarmamento, do Benê Barbosa e do Flávio Quintela. Em 2003 foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, viria, depois do Estatuto, o referendo, e a gente percebeu que a gente precisava de uma coisa mais pesada, mais sustentada, uma coisa mais profissional, e aí fundamos o Movimento Viva Brasil, que eu presido até hoje. Começou-se a falar o quê? Ah, armas matam. Olha, armas matam. O problema do Brasil são as armas. O que é um total absurdo. Porque você tem, então, durante 500 anos praticamente, a arma não era problema no Brasil. Aí chega na década de... final da década de 80, começo da década de 90, pá! Aí do nada, ela vira problema. A arma, pra mim, nunca foi um objeto de opressão, de violência, de sangue, de crime. Não, sempre foi. De diversão, porque é divertidíssimo você atirar. Sim. Aliás, quem nunca foi num clube de tiro, num stand de tiro, vá. Vá. Conheça. Mas a gente teve essa massificação, que surge aonde? No ambiente urbano, onde a violência e a criminalidade eram maiores. E, obviamente, foi contaminando. Sim. O Brasil como um todo. Porém, de uma forma muito diferente, né? Então, hoje, se você pegar nos centros, nos grandes centros, né? Nas cidades maiores do Brasil, você ainda vai ter um preconceito muito maior contra a arma de fogo. É um argumento de quem sofre, como dizia Nelson Rodrigues, da síndrome de vira-latas. O brasileiro não serve para ter armas. O brasileiro não serve para dirigir. O brasileiro não sabe votar. Até 97, Porte não era nem... Nem crime. Muitas pessoas tinham armas. Não tinha tiroteio. Não tinha bang-bang. Ninguém saía dando um tiro um no outro. Ninguém atirava em vizinhos. Por quê? As armas estavam lá. Eu acho que é um contrassenso. Se a gente diz, se ele diz, não sou eu, que o Estado não tem capacidade para prover nossa segurança, esse Estado vai ter capacidade para testar, que eu tenho capacidade psicológica e manuseio de arma, porque o Estado vai liberar o uso de arma. Então, mesmo o Estado que não tem capacidade para me defender, é aquele Estado que diz para mim que eu posso usar arma para me defender, que eu tenho condições psicológicas. Isso é uma falácia. Eu não acredito nisso. Desculpe, o seu discurso em relação ao Estado também eu não acredito. É uma visão ideológica. Embora esteja falido, ele é pago por nosso contribuinte. Nós temos que ter uma consciência de contribuinte. E obrigar com o Estado com a sua obrigação. E assim tem sido. A Norégua, a Escandinávia é um exemplo. A França é um exemplo. A Inglaterra é um exemplo. Tem problemas de criminalidade. Evidentemente que tem ninguém aqui é poliano ou sonhador. Mas o fato é que nós pagamos nossos tributos, recolhemos uma alta carga tributária, eu, você, você, Benê, todos nós. Nós temos que obrigar o Estado a gerir essa coisa comum. Agora, eu acho que o Estado, sim, está na Constituição Federal, no artigo 5º, que é dever do Estado, a segurança e exelar pela nossa vida. O direito básico, o direito fundamental, a dignidade humana, a vida. O que eu quero dizer é o seguinte. Existe uma longa tradição no mundo de apoio às pessoas presas, inclusive, que o Estado é garantidor da vida de todo ser humano, todo cidadão. Tanto ele é responsável, que assim está na Constituição Federal. E a Constituição Federal, o Brasil não é um país que acontece isoladamente no panorama internacional. Ele acontece dentro de uma sociedade internacional, tem compromissos internacionais firmados. E os compromissos firmados pelo Brasil na sociedade internacional apontam no sentido da paz social, apontam no sentido do Estado garantir as liberdades individuais e a vida entre elas e a dignidade humana. É isso, presumidamente. No dia 23 de outubro, será realizado o referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munição. Serão 122 milhões de eleitores votando em mais de 5.500 municípios em todo o país. Para votar, basta responder a pergunta. O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Para votar não, digite 1. Confira a sua opção e, se estiver correta, aperte a tecla Confirma. Para votar sim, digite 2. Confira a sua opção e, se estiver correta, aperte a tecla Confirma. No dia do referendo, o Brasil inteiro conta com o seu voto. Referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munição. Você decide. Vota Brasil. No ar, TV sim. No referendo do dia 23, você vai decidir se é contra ou a favor da proibição do comércio de armas. Esse programa pode ajudar você a eliminar muitas dúvidas. Se o comércio de armas de fogo for proibido, a violência não vai aumentar? Existe hoje no país mais de 15 milhões de armas na mão de civis. Se bala resolvesse o problema, o Brasil seria um paraíso de segurança, né? Não é melhor desarmar o bandido do que desarmar o cidadão? O comércio de armas não ajuda a desarmar o bandido. A proibição, sim. Boa parte das armas que a polícia recupera na mão dos criminosos, um dia foi roubada de um cidadão armado. Bandido não compra arma em loja. Se bandido não compra arma em loja, pra que proibir o comércio de arma de fogo? A maioria esmagadora das mortes por arma de fogo é provocada por acidentes domésticos, crimes passionais, discussões de trânsito, brigas de bar, vingança e rixa entre vizinhos. Faz dois meses que eu tive até um irmão assassinado por arma de fogo. Agora a gente não pode nem xingar no trânsito, porque alguém pode te dar um tiro. Eu acho que um pai de família não pode ter uma arma dentro de casa, porque é muito perigoso. Se a proibição da arma de fogo passar, não vai ficar mais fácil pro ladrão? Se a arma fosse proteção contra bandido, ninguém perderia seu revólver num assalto. É o que mais acontece. A grande arma do bandido é o fator surpresa. Além disso, depois de dinheiro, a coisa que o ladrão mais gosta de roubar é uma arma. Pra que proibir o comércio de armas de fogo no país, se a maioria das armas vem de fora do país? Eu tenho uma informação importante pra você. 76% das armas encontradas na mão de bandido são fabricadas no Brasil. O bandido não vai entregar a arma se a proibição for aprovada. Como é que as pessoas vão poder reagir contra um ladrão armado? Bandido não vai entregar a arma, seja qual for o resultado desse referendo. Mas é importante que você saiba. Quando uma pessoa reage com arma de fogo a um assalto com arma de fogo, ela aumenta sua chance de morrer em 180 vezes. Não esqueça que o bandido sempre ataca de surpresa. Quando você pensa em reagir, ele já tá pronto pra atirar. Raramente uma pessoa que reage não é morta ou gravemente ferida. O que eu posso fazer com um cara que atira todo dia? Eu, se eu vou ter uma arma dentro de um guarda-roupa, embaixo de uma cama, eu acho que não ajuda em nada, não contribui. Só com a risco de morrer mais gente e não de você se defender. Você também vai ter que andar armado, porque todo mundo tá armado. Aí já vai virar um faroeste, né? Só se for certo, se eu quero dar armado e tomar conta de nós. Que nós pagamos pra isso, né? De que adianta a gente fazer a nossa parte e desarmar a população, se o governo não faz a parte dele em desarmar o bandido? Vale a pena fazer a nossa parte, porque a maioria das mortes por armas de fogo é provocada por conflitos pessoais. A proibição dificulta o acesso à arma, salva milhares de vidas e ajuda a diminuir a violência. Não esqueça que a arma do povo é o voto. Isso vale para o referendo e vale para as eleições do ano que vem. Não dá pra cruzar os braços. Vamos fazer a nossa parte e exigir que o governo faça a dele. Vamos acabar com o comércio de armas. Dia 23, vote 2. A pergunta é, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Não se confunda, a resposta é sim. Vote 2, diga sim à vida. Dia 23 de outubro, diga sim. Não vá por ar, essa onda é boa. Diga sim à vida, vote 2. Vem, vem, vem. Olá, hoje é o nosso último encontro nesta campanha. Nos nossos programas sempre procuramos fazer um trabalho informativo, mostrando nossas ideias sem sensacionalismo, sem agressões. Você assistiu, você é testemunha. Pudemos assim dar voz ao povo brasileiro, que manifestou sua vontade livremente. Trouxemos muitas opiniões. O tempo é pouco para mostrar todas. Pelo nosso programa passaram professores, operários, juristas, funcionários, mas principalmente gente do povo. Gente como a gente. Para vocês, a nossa homenagem. Vocês são os nossos artistas. Se o bandido tiver certeza que ninguém tem arma, ele vai entrar na minha casa para ficar. Estou aqui há 12 anos, nesta delegacia de polícia, nunca eu atendi uma ocorrência em que um cidadão de bem utilizou da sua arma de fogo para tirar a vida do desafeto. Sou um homem honesto e acho que tenho que ter uma arma para me defender. Vote 1. Vote não. Eu não uso arma, mas eu não posso tirar esse direito das pessoas que precisam. O que está sendo perguntado para o cidadão é se ele quer ou não quer abrir mão do seu direito de defesa. E eu não abro mão do meu direito de defesa. No dia 23 eu vou votar não. E no dia 23 todos nós temos que ser comandantes das nossas vidas em votar o número 1. Não. Não. Sempre fui a favor do desarmamento, portanto fui a favor do sim. Depois de ouvir os argumentos, pró e contra, hoje estou convencido que nós temos que votar não no dia 23. O cidadão consciente que pensar realmente no que se pretende com isso não vai ter a menor dúvida. Terá que votar não. E a conclusão de todos é uma só. A questão não é ter ou não ter uma arma. A questão é não abrir mão de um direito. A questão é tirar ou não o direito de uma pessoa que precisa se defender. Vote 1. Vote não. O que é o Estatuto do Desarmamento de fato? O que é na prática, na lei, o Estatuto do Desarmamento? Hoje aqui no Brasil, por incrível que pareça, não é proibido você ter uma arma e não é proibido você portar uma arma. Por incrível que pareça, não é proibido na teoria. Porque como é que funciona hoje? Pra você ter uma arma, você precisa provar que você não é louco, então você faz um exame psicológico. Você precisa provar que você não é bandido. Você tem que ter uma lista ali de antecedentes criminais completamente limpa. e você tem que provar que você sabe atirar. Então você vai lá e faz um curso, você vai lá e faz uma prova e você prova que você consegue usar aquela arma. Isso é o que qualquer país do mundo te exige pra você ter uma arma. No Brasil tem mais um quarto fator e isso aqui é o que é de fato o Estatuto do Desarmamento. Depois de tudo isso, você precisa falar o porquê você quer uma arma. Então você tem que falar, eu sou caçador, eu sou colecionador, eu sou atirador. Alguma coisa você tem que pedir e falar, olha, eu preciso de arma por causa disso. E aí tem uma série de restrições pra você ter uma arma aqui no Brasil. Isso é de fato aqui o Estatuto do Desarmamento. Que aí você precisa necessariamente da canetada ali ou de alguém do Exército ou alguém da Polícia Federal pra falar que você pode ter uma arma por causa do motivo que você alegou. E aí, o que acontece? Existe um projeto que, se não me engano é de 2012, que é o PL 3722 do Peninha, que já tá tramitando há muito tempo. Nós já estamos lutando há muito tempo por esse projeto. O Bené Barbosa que o diga. E é um projeto que ele basicamente extingue isso aqui. Ele extingue esse critério tão subjetivo e deixa mais objetivo, ou seja, ele é mais premissivo de fato que você possa possuir uma arma e portar uma arma. São duas coisas diferentes. Possuir é uma coisa, portar é outra. E aí, como que funciona pra você fazer um projeto de lei? Você tem que ter primeiro lugar um deputado pra fazer o projeto de lei. Tem que ter os proponentes, pegar as assinaturas. Isso tem que passar pelas comissões. Uma delas, por exemplo, é a CCJ, que é uma comissão super... Comissão o que que é? Tem lá todos os deputados. Você pega alguns deputados e faz uma comissão pra tratar especificamente de um assunto. Uma delas é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que praticamente todos os projetos passam por lá pra ver se eles não são inconstitucionais. E essa comissão é muito cobiçada. Todos os deputados querem entrar nessa comissão. Então só tem deputado de alto clero, só tem deputado difícil de você conversar, só tem deputado muito... Alto clero é a palavra, só tem deputado ali do topo da pirâmide. E aí passa pra essa comissão, aí passa por outra, passa por... E aí depois vai ser votado no plenário. O PL 3722 tá em que fase? Ele já... Pra você ter uma ideia, faz a conta aí, desde 2012, são praticamente sete anos inteiros de luta, porque 2012 também conta como ano e 2018 também. Então são praticamente sete anos ali inteiros de gente fazendo ativismo, indo pra cima e passa, espera prazo e vai, e só tem lá. E agora tá na fase de votar no plenário. Beleza, na fase de votar no plenário. E tava lá, tava lá encostadinho, tava lá o pessoal ali segurando esse projeto. Só que aconteceu uma coisa muito diferente no Brasil. O que que aconteceu agora? Olha, muita gente de direita ganhou eleição, né? O PSL tem ali uma bancada imensa, tem um monte de deputados no Partido Novo, tem um monte de deputados ali apoiados pelo MBL em diversos partidos. Tem muita gente de direita que vai votar, isso aí vai passar. Vai acabar com o setor do desarmamento. Inclusive, é uma das principais agendas, uma das principais propostas do Jair Bolsonaro, o presidente que acabou de ganhar. Então assim, vai passar a parada. Eu quero menos violência e menos ignorância Mais respeito, consciência e tolerância Nem arma branca, nem preta, nem choro, nem vela Dignidade, compadre, no asfalto e na favela Pra viver tranquilo já tem solução Desarmamento na cabeça, paz e amor no coração A receita tá paz, é simples e objetiva Fica frio, não esquenta, leve na esportiva Respire bem fundo se alguém te provocar E haja consciente com a cabeça no lugar Violência gera violência E é por isso que eu aposto Que viver em paz no mundo é bom Na rua tava exposto e era a bola da vez Um assalto num minuto foi a grana do mês Veio a volta por cima, aprendo uma lição Mostre ao mundo quem tu és, o teu poder, tua missão Não é kamikaze, não é suicida Só uma história de sucesso nesse mundo de justificar Felizmente a esperança é a última que morre Se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre Violência gera violência E é por isso que eu aposto Que viver em paz no mundo é bom Eu gosto Violência gera violência E é por isso que eu aposto Que viver em paz no mundo é bom Eu gosto Tô armado até os dentes de sorriso e humildade Desarmamento, gente, clama a sociedade Hoje eu tô aqui Em missão de paz, bandeira branca na mão Lembre-se que você assiste as entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente Na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente Comente, curta e compartilhe Participe!